Fórum Abelardo Pena, acontece aqui hoje uma reunião de todos os juízes com a presença do presidente da Amagis, Associação de Magistrados. Ele está aqui ao nosso lado, é o desembargador Herbert Carneiro e o surveio Uberlândia, o senhor já visitou várias cidades, para discutir vários assuntos que tangem a questão do judiciário. Mas a gente começa perguntando, o nosso complexo judiciário houve todo esse escândalo com relação à obra, tudo. Tem como o senhor intervir nisso? O que tem de novidades? Bem, eu já conversei informalmente com o juiz a esse respeito, com certeza será um assunto a nossa pauta. O que a associação pode fazer nesse particular é somar esforços com os juízes no sentido de sensibilizar a direção do tribunal para que seja retomada a construção do foro, que pelo que eu pude ver, eu fiz uma visita as novas dependências do foro estão quase que totalmente prontas.